O Real Madrid conquistou em Lisboa o décimo troféu de campeão europeu. Há 12 anos que os Maranhos lutavam por esta taça que no sábado vieram conquistar ao Estádio da Luz ao vencer o Atlético de Madrid por 4-1. O treinador do Real Madrid faz um balanço positivo deste jogo. Estou muito feliz por isto, sobretudo porque conseguimos uma Copa que para o Real Madrid é muito importante. Por isto, todos nós que trabalhamos nesta temporada, somos muito orgulhosos de conseguir esta Copa por todo o madridismo. Esta é a primeira coisa, depois, personalmente, também, estou muito contento por isto, mas, como disse muitas vezes, a felicidade é dar felicidade ao que nos seguimos todos os dias, todo o tempo. O treinador do Atlético de Madrid diz-se orgulhoso da equipa. Que estén orgulhosos da extraordinária temporada que fez o Atlético de Madrid. Eu acho que não há tempo e não se merece nem um segundo a tristeza. Amargura, sim, porque se nos escapou algo seguramente muito bonito. Mas quando nos dá tudo, não há por que quejarse. E tem que, em seguida, curar as heridas, preparar-se no verano, armar um bom equipe, estar todos juntos, cada vez ser mais sócios no clube. E, obviamente, no ano que vem, seguir molestando e competindo, como lhe hemos feito este ano. Depois de 120 minutos de jogo, os adeptos do Real Madrid saíram felizes do Estádio da Luz. Os fãs do Atlético de Madrid saíram mais que a bisbaixos, mas orgulhosos da sua equipa. Somos campeões morais, lhe disse, volveremos outro ano. Aqui não, mas a outro sitio seguro. Um minuto, pois, temos perdido a ocasião de ser campeões de Europa, mas, que se lhe vai fazer. Más além de justicia, eu acho que o futebol é assim. O partido dura 90 minutos mais se lhe é añadido, e se te metem um gol, vale igual no minuto 1 que no 95, e isto é assim. E a sido um pouco cruel para nós, que eu acho que por coração o temos merecido, mas, assim é o futebol. Tem que seguir luchando e seguir sonhando. E o zimpando do Ronaldo? Ronaldo, bueno, está bastante desaparecido em todo o partido. Mas, bueno, no final, ele marcou seu gol. Me pareceu que ele jogou muito bem. Eu acho que estava ainda um pouco lesionado, mas ele se aguantou, e eu acho que a segunda parte ele fez muito esforço e fez um grande partido. Ele fez um grande partido. O partido de Ronaldo, eu diria que discreto. Ele abriu ao final e o arrematou bem, mas discreto. Não esteve no seu melhor, mas notou-se. Deu para intimidar lá os outros? Deu. Deu.